TAC VADIÃO TAC VADIÃO Se eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedi pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, linda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Mão louca, linda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, linda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a postura do pai Pai, pai Mão louca, linda se vendila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai I love you, bitch I love you, bitch Doggy Doggy Doggy